E agora em 2001 temos que cantar os parabéns para a Interlínia, está fazendo 15 anos de existência. A Interlínia, você sabe, é um fabricante de carpete de madeira, você compra direto da fábrica, né? Então o consumidor não tem intermediário e você pode escolher. Inclusive, já quero dar a dica, vamos mostrar, que aqui eles trabalham com tudo original. Então é manta, rodapé, cola, todos os acessórios são originais quando você compra aqui na Interlínia, que é, na verdade, o próprio fabricante. E tem a opção aí em 4x sem juros para você comprar o seu carpete de madeira. Instalação e assistência técnica São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Então você entra aqui e já pode ter o seu carpete de madeira instaladinho. Tem um produto em HDF com matéria-prima de alta densidade. E essa coleção que nós já estamos conferindo, que é a coleção Mundo Ultra. Olha as cores que bonitas que ficam, né? Inclusive esta aqui, a mais escurinha, olha só. Quando você coloca ali no piso do chão, dá a impressão que é um assoalho mesmo, não parece nem um cartel de madeira. Qualquer um deles, qualquer uma dessas cores, 31,90 m², já colocado com os acessórios originais, em 4x sem juros, tá vendo? Então é só dar uma ligadinha para a Interlínia. Tem várias lojas esperando. Decor Center Saúde, telefone 5073-2029, aliás 2099. Rua Camargo 260, no Butantan, telefone 3031-7413. E também na Vila Pereira Barreto, 1286, onde eu estou gravando, que é dentro do shopping. Você pode vir em loco, vão estar todas essas peças aqui para você dar uma olhadinha. O telefone é 4979-5670. E tem duas lojas em São Bernardo do Campo e ainda em São José dos Campos. É Interlínia, direto do fabricante, fazendo 15 anos de existência. Então a gente só tem que comemorar. Parabéns para a Interlínia.